E aí galera, estamos caçando um lugar para nós acampar, para poder almoçar, para depois do almoço pegar descendo. Já estamos praticamente quase chegando aqui na praia do Carrasco, aí eu acho que a tardezinha umas 3 horas, se não pegar descendo para já passar o Sebastião, que é o nosso destino. Hoje está ventando. E aí galera, pois é, vamos acampar aqui. Espera aí a galera, para o resto da galera chegar. E é bom que de tardezinha já nós já pega descendo aqui mesmo pelo Pedralzão, batendo isso. Está saindo aí de se preparar para botar o rango, preparar o rango. Companheiros aqui lá, tratando o Toconarezinho para o almoço. Para fortalecer o almoço. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, garoto. Vem pro papai. Vem pra galera ver, te ver. Olha, esse é mais bonito. Rapaz, eu tinha pegado outra ali pra trás, mas aí o celular não tava filmando, mas olha a prova viva. Gostou, soltou. Caiu. Caiu. É, mas valeu. Tá filmando. Tá filmando. Tá filmando, tá filmando. Olha aí. Olha aí. Olha a emoção, meu amigo. O bicho ali parece que é grande. Olha a emoção. Olha a emoção. Olha a emoção. Deve dar mais de quilo. Olha aí, olha aí galera. Tô com uma areia que o parceiro pegou aí, ó. Quadradão. Lindo. Lindo, lindo Tô com uma areia. Deixa eu ver se a fêmea tá lá. Tchau.